Música Eu estava indo de Londrina para Curitiba no casamento da minha prima. Eu trabalhava em Londrina e vim visitar a minha família. Quando eu cheguei na rodoviária, eu achei que não ia dar tempo de pegar o ônibus. Tentando achar, eu vi que era do lado dele. Eu gostei, lógico. Nunca imaginei que uma viagem fosse ser tão importante para a minha vida. Quer saber como continua a nossa história? Música Nunca imaginei que uma viagem fosse ser tão importante para mim. Para a minha vida, né? Eu trabalhava em Londrina e vim visitar a minha família aqui em Curitiba. Estava indo de Londrina para Curitiba no casamento da minha prima. Cheguei cedo na rodoviária, estava lá tranquila, entrei no ônibus. Eu lembro que eu comprei a passagem da Garcia e fui. Estava meio atrasada, cheguei na rodoviária assim. Eu achei que não ia dar tempo de pegar o ônibus. E de repente vi que uma garota muito bonita entrou no ônibus, só que ela passou por mim. Eu até passei procurando a minha poltrona, reparei que ele estava ali sentado e perdi meu número. Aí eu vi que eu tinha passado, aí voltei tentando achar, eu vi que era do lado dele. Eu gostei, é lógico. Oi. Oi. E eu e o Felipe conversando, 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 a conversa durar, era eterna assim. Eu não sei onde que a gente arranjou tanto assunto naquele dia. E teve uma coisa engraçada, que ela, como nós estávamos muito perto um do outro, então você fica muito colado, conversando. E ela, de repente, me ofereceu uma bala. Mas eu ofereci por educação, né? Não sei o que ele achou. Eu imaginei, meu Deus, eu acho que eu estou com mau hálito. Isso, nós paramos na parada, eu comprei uma caixa inteira de bala. E comi, mastiguei muito, muito, para ver se melhorava alguma coisa. Ele achou que, de repente, era alguma indireta, não sei. Cheguei, fui chegando mais perto, mais perto, e acabei beijando ela. Melhor viagem da minha vida, né? Digamos. E depois daquela viagem, nós nunca ficamos mais longe um do outro. Nosso namoro, aí, durou ao longo de nove anos, desde 2004. E esse ano foi o nosso casamento. E a festa foi maravilhosa, né? Eu cheguei para o ônibus da Garcia, surpreendeu todos os convidados. E a Garcia faz isso, diminui distâncias e aproxima pessoas. E aí E aí E aí E aí